Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado federal Rubens Ottoni. Eu sou Juliana Modesto e no episódio de hoje vamos falar sobre mais uma importante iniciativa do governo Lula para fortalecer a educação pública. É o programa Escola em Tempo Integral. E o deputado federal Rubens Ottoni vai trazer todos os detalhes para a gente. Deputado, como funciona esse programa? Olá, Juliana. Todos aqueles que nos acompanham nesse instante, aqui nesse podcast, o programa Escola em Tempo Integral é um programa criado pelo presidente Lula para fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Isso na perspectiva da educação integral. E esse programa é coordenado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. É um programa que prevê assistência técnica, assistência financeira, para evidentemente viabilizar a criação das matrículas em tempo integral. E quando a gente fala tempo integral é o quê? É educação igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais, considerando propostas pedagógicas alinhadas à base nacional comum curricular, na ampliação da jornada de tempo, na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. A assistência técnica pedagógica e também a assistência financeira aos estados, aos municípios e, no caso, quando é o Distrito Federal também, tem como ponto de partida a adesão ao mecanismo de fomento financeiro para a criação das matrículas de tempo integral. Então, o primeiro ponto de partida é a adesão dos municípios ou dos estados. A adesão ao programa e o recebimento dos recursos, eles, é claro, não solucionam por si só o complexo desafio de organização, gestão e implementação da educação integral em jornada ampliada na rede de ensino. para assegurar qualidade e também a equidade na oferta do tempo integral, o programa foi estruturado em cinco eixos. Ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar. Aí, articulando uma série de ações estratégicas disponibilizadas pelo governo federal a todos os entes que estarão nessa partida. Deputado, explica para a gente como que vai funcionar na prática esse programa. Quais atividades que os alunos vão fazer nesse período integral? A ampliação do tempo integral, como eu disse a você, igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais, ele tem como finalidade a perspectiva do desenvolvimento e formação integral dos bebês, das crianças, dos adolescentes. E isso é feito a partir de quê? A partir de um currículo intencional, um currículo integrado, que amplia e articula diferentes experiências educativas, experiências sociais, culturais, às vezes em alguns lugares até mesmo esportivas, em espaços dentro e fora da escola, e com a participação da comunidade escolar. É essencial que a ampliação e organização desse tempo integral seja consequência do projeto político-pedagógico e também do currículo escolar, associado aos espaços dentro e fora da escola, considerando a diversidade de materiais que são ofertados nas experiências educativas, atento às interações e organizações de equipamentos entre os estudantes, promotoras de saberes de diferentes matrizes étnico-raciais do currículo escolar, assim como a seguradora da escuta e participação dos estudantes e comunidades escolares nos processos educativos e também na gestão escolar. Então, além da grade curricular tradicional, os alunos terão alimentação, terão reforço escolar e também outras atividades culturais e esportivas de acordo com a realidade de cada região. Deputado, e qual é a expectativa da criação de vagas com o programa Escola em Tempo Integral? O programa tem como objetivo inicial de ampliar em um milhão um número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil já nesse ano de 2023. Um investimento de R$ 4 bilhões, esse investimento vai permitir que estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de jornada em tempo integral em suas redes. Depois disso, a meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3,2 milhões e 200 mil matrículas. Isso em todo o país. Goiás e todos os outros estados já aderiram ao programa e aqui em Goiás, além da adesão do Estado, tem ainda a adesão de 166 municípios que já assinaram o termo de compromisso. Muito bom, hein, deputado. Mais uma importante iniciativa para oferecer aos alunos uma formação ampla e eficiente. E se você que está nos acompanhando quiser saber mais detalhes sobre outros investimentos e programas do governo federal em Goiás, não perca os próximos episódios. Obrigada, deputado, e até o próximo episódio. Grande abraço, Juliana, e todos aqueles que nos acompanharam nesse podcast. Tchau, tchau.